Zaldo, boa tarde. A sua estreia aqui no Atlético foi fora de casa, uma vitória na Arena da Lachada. Como é que você imagina agora a sua estreia aqui em Belo Horizonte, um clássico contra o São Paulo, do torcedor do Galo? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que isso é uma honra para mim, um orgulho, uma motivação enorme. Eu estou muito feliz, agradeço muito ao Atlético e à torcida atlanticana por me conceder esse momento, que para mim eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Fui adversário do Atlético aqui inúmeras vezes, durante toda a minha carreira, e agora eu vou ter aquilo que me pressionava a meu favor. Isso é grandioso para mim. Oswaldo, e diante disso também, um desafio do ano, que o Atlético vem bem fora de casa, um dos melhores visitantes, mas como mandante não está conseguindo vencer até, não sei se você acompanhava os jogos, muito pelo psicológico ali. Durante o jogo o Atlético se perdia. É realmente um desafio voltar a fazer esse time ser esse temido do outro, como você já enfrentou? É um desafio, mas não é só para mim. É um desafio para o time do Atlético e muito principalmente para a nossa torcida. A nossa torcida finalmente tem que entender que ela tem que jogar 90 minutos do nosso lado. Se no momento que nós errarmos, porque nós passamos por um momento de erros, se ela não tiver essa compreensão, a humildade de entender que o Atlético está se reestruturando, que não é mais o Atlético campeão da Libertadores, é um time cheio de valores, mas não é um time com aquela trajetória. Tem quatro jogadores daquela época e nem todos vão poder jogar. Luan e Léo provavelmente não joguem, porque ainda estão contra o Ndido. permanecem o Vitor e o Marcos Rochas, que talvez jogue, nós estamos sentindo. Então a torcida tem que comprar esse barulho com a gente. E eu peço nesse momento aqui, muito isso, nós vamos precisar disso, dessa humildade. No momento em que o time tiver que ter ações contidas, defensivas, nos ajudem. Porque se a gente ficar atacando o feito íntimo o tempo todo, não é o Atlético atual que está preparado para isso. Nós temos que ter essa consciência hoje. E a nossa torcida tem que ser do nosso lado. Porque se começar a pegar no pé, começar a vaiar, vai passar para o lado do adversário. E no final dos 90, 94, sei lá, 90 e quantos minutos, ao invés de nos ajudar, vai ter ajudado o adversário. E como eu conheço bem essa torcida do Atlético, eu estou pedindo agora, nesse momento, nos ajudem. Joguem conosco os 90 minutos, que nós vamos precisar. Nossos jogadores estão precisando disso. Todos eles estão imbuídos. Eu faço a leitura no semblante, no olhar do jogador. A exibição que nós fizemos lá contra o Atlético Paranaense não foi gratuita. Foi muita dedicação que os nossos jogadores tiveram para nós cumprirmos aquela partida dificílima lá e vencer. Então, para nós ressurgirmos aqui em Belo Horizonte, nós precisamos desse desafio meu, dos jogadores e da nossa torcida. Oswaldo, você citou o time de 2013 que atacava como índio. Não, atacava como índio. Nós não podemos atacar como índio. Aquele time atacava com muita consciência e eu sofri muito com isso. Era um time que atacava muito. E a torcida meio que pede um pouco disso dos jogadores. O futebol galo doido, igual ficou conhecido. Mas talvez esse time não tenha muito essa cara de ser galo doido, seja um time um pouco mais técnico para se trabalhar, ao invés de ser aquela loucura de partir para cima? Nada é definitivo. Nós estamos nesse caminho, mas o momento, não é o momento de fazer isso ainda. Nós vamos chegar lá, mas nós temos que galgar etapas. Nós temos que ultrapassar determinados obstáculos na construção desse time novo. Eu volto a dizer, são excelentes jogadores, mas que ainda não têm uma consistência, ainda não têm uma maneira de jogar aprovada para chegar a fazer o que o Atlético fazia. Os componentes são muito bons, mas a gente precisa ter a mistura bem homogênea. Oswaldo, primeiramente, boa tarde. Nesse mês de outubro, o Atlético tem quatro jogos muito importantes. Três deles contra equipes que, contra o Atlético, lutam para ficar longe das últimas posições e ainda tem o clássico contra o Cruzeiro. Você acredita que esse mês de outubro seja um mês, não definitivo, mas muito interessante para o futuro do Atlético no Campeonato Brasileiro? Com certeza, não tenho a menor dúvida. E nós estamos com muita confiança. Sabemos que são jogos dificílimos. A maioria das equipes luta com o mesmo objetivo. Nós temos visto uma alternância muito grande no campeonato, o que é peculiar ao Campeonato Brasileiro, porque há muito equilíbrio entre as forças. A gente tem visto isso ao longo dos anos, com tantos anos de Campeonato Brasileiro jogado. Nós estamos buscando isso. E nós podemos, sim, no final do mês de outubro, ter tido resultados que nos ajudem bastante na confirmação da equipe no campeonato. Oswaldo, agora o Atlético precisa mais do que nunca de gols, né? E o seu maior atacante, Fred, passa por um jejum longo de gols. Uma coisa que só uma vez aconteceu na carreira dele. Como que você lida com isso com ele? É um tratamento diferenciado, mais pelo lado psicológico, ou é deixar que naturalmente a coisa vai acontecer? Pois é. O Fred é um cara com muita experiência, né? Eu tenho conversado com ele, sim, mas não especificamente sobre esse assunto. Vez ou outra a gente fala disso. Eu tenho agora a experiência com ele, que eu tive com outros tantos jogadores. Eu me lembro que uma ocasião no Corinthians, o Luizão não marcava, todo mundo dizia que era porque obrigava ele a voltar para fazer a marcação e tal. Isso durou algum tempo. De repente ele fez quatro gols no mesmo jogo e depois voltou a marcar naturalmente. Isso é uma questão cíclica na vida dos jogadores de futebol. Todos eles passam por isso. O atacante, ele sofre muito mais porque quando ele não marca, todo mundo nota. Mesmo que a equipe vença sem que ele marque. O Fred foi preponderante no jogo de Curitiba. Taticamente, ele fez uma partida primorosa. Fez tudo o que nós pedimos. Preencheu. O lance do segundo gol, eu daria 50% para ele só pelo deslocamento que ele fez. A leitura dele é muito importante. Então, nós temos que ter um pouquinho de paciência, que em pouco tempo nós vamos ver o Fred fazer assim. Fazer o gol dele e voltar a dar alegrias à torcida. Oswaldo, boa tarde. Sobre essa característica do Atlético, até sobre a pergunta que já aconteceu aqui, do time não atacar tanto, não é igual àquele time de 2013. Em jogos em BH, foram sete derrotas em 13 partidas. O Atlético tem uma posse de bola bem maior que os adversários jogando aqui, em 61%. O que você acha que tem que mudar então para o time ter a posse de bola e conseguir as vitórias? Talvez, menos posse de bola, mais objetivo, contra-ataque. Qual que é a sua ideia para isso? Não é o Atlético aqui. Recentemente é o Corinthians, lá na Arena Corinthians. É o Flamengo na Arena, lá na Ilha do Urubu, agora. É o São Paulo no Morumbi. É o Grêmio no Olímpico. Todos eles têm passado por isso. Dominam, têm a posse de bola. Mas algumas equipes descobriram que, de repente, essa contenção e buscar o contra-ataque, ou os múltiplos apelidos que tem, um deles é jogar por uma bola. Enfim, isso através do tempo acontece. Hoje a gente conta muito mais. Com certeza, e eu me lembro algumas oportunidades, e eu não tenho uma aflição mais fina para te confirmar. Mas eu vi várias vezes isso acontecer. Eu vi o clube do Remo ganhar do Flamengo no Maracanã, jogando assim. Aquele Alcino, um grandão, foi lá em duas boas, fez dois gols. O Flamengo com o Zico, com todo mundo, não conseguia entrar. Isso foi nos idos de 70. Então, isso é uma coisa corriqueira. Hoje, a gente tem a tecnologia que nos dá essa informação precisa. 61% contra 49%. 74% contra 36%. E isso assusta. E quando se repete, cria um volume muito grande. E acaba tomando conta da opinião pública. E reflete dentro do campo. Nunca, nesse campeonato brasileiro, isso aconteceu de uma forma tão clara. É isso que está acontecendo. E é lógico que nós temos que combater isso. Nós não vamos deixar de atacar. Mas nós temos que ter os cuidados defensivos que qualquer equipe vencedora tem que ter. Então, eu estou indo também nessa direção com os jogadores. Nós temos procurado mostrar a eles da tranquilidade, principalmente, de que um jogo de futebol você ataca e defende. E a transição é muito importante. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Os números da posse de bola, que antes não eram levados em consideração, nós vamos procurar esquecer um pouquinho também. E vamos tentar ganhar a partida. Oswaldo, a gente está vendo o sucesso dessas equipes que apostam em jogar mais defensivamente e tentar o contra-ataque. Ter o Corinthians na liderança, o Santos, o Cruzeiro. É uma proposta? Você também pensa nesse momento em que o Atlético precisa vencer? Apostar nessa estratégia que vem dando certo para a maioria dos clubes? Ou não? Em caso, o Atlético tem que propor ou buscar a vitória? Olha, isso é uma questão, como eu acabei de falar com ele, de nomenclatura. De você dar nome aos bois. Estou acabando de dizer que isso, no meu tempo, tinha outro nome. Era jogar em contra-ataque. Normalmente, as equipes consideradas pequenas faziam isso. Hoje, todo mundo quer os 11 homens atrás da linha da bola para tentar jogar em contra-ataque. E quem souber fazer isso da melhor maneira, dentro ou fora de casa, vai conseguir sucesso. O Corinthians, que você citou, sofreu revezes em casa há pouco tempo, contra o Vitória da Bahia, contra o Atlético Goianiense. Com a arma que ele utilizava. Quer dizer, ele não é tão especialista quanto é assim. Ele também procurou e conseguiu, quando perdia para o São Paulo, propor o jogo e empatar o jogo. Quer dizer, são circunstâncias de uma partida que hoje, olhando daqui, a gente não consegue fazer uma previsão. dentro do campo é que nós vamos ver como as coisas vão se resolver. Quem propõe, quem contra-ataca, quem joga por uma bola, 90 minutos excitantes para a gente ver o que acontece. Oswaldo, o adversário, o São Paulo viveu aí, boa parte do campeonato, uma pressão muito grande, sempre ali na zona do rebaixamento, conseguiu escapar aí nessa última rodada. Isso também é uma situação que você conversa com os jogadores, porque o São Paulo vem vivendo uma mobilização muito grande. E o time lá, muito pilhado, assim. O Atlético, pelo menos, tentar dividir essa parte física, igualar na parte de vontade no jogo, vai ser importante. E isso tem dois fatores que são importantíssimos. Primeiro, é a participação da torcida do São Paulo, que perdeu jogos consecutivos no Morumbi e continuou batendo recorde de renda, até que conseguiu vencer, e conseguiu vencer novamente. E passa pelo trabalho do Dorival Júnior também. A gente nota hoje, fazendo trabalho essa semana para jogar contra o São Paulo, características do Dorival já conseguindo desempenhar na equipe do São Paulo. No início não conseguia, agora já estão conseguindo melhorar isso. Tem muito mérito do Dorival nisso. Mas há uma conjunção, há uma participação muito grande da torcida São Paulina também nisso. Ficou muito claro, eu acompanhei esses últimos jogos, e agora revi alguns em circunstância desse jogo de depois da manhã. E esses dois fatores, além, é claro, do crescimento de vários jogadores, que deram ao São Paulo essas vitórias e a saída da zona do rebaixamento. Oswaldo, há pouco você falou sobre Marcos Rocha, Leonardo Silva e Luan. Até que ponto você vai esperar por eles para saber se eles podem jogar ou não? E qual deles você conta mais agora nesse momento? Até sempre. São três jogadores importantíssimos que, sempre que puder, eu procuro contar. O Marcos Rocha vai treinar hoje conosco para ver até onde ele sente ainda a contusão. A contusão dele é uma contusão muito melindrosa. A gente sabe que a lesão do colateral medial é muito dolorida, a recuperação é muito sensível e vamos ver como é que ele vai se sentir hoje. O Leonardo é um caso mais difícil, foi no jogo do Atlético Paranaense. Ele sentiu e acho que nós vamos ter que esperar. O Luan está em tratamento, está em franca recuperação, mas eu acho que ainda requer também um pouco mais de cuidado. Oswaldo, assim como você, o Prato sabe a importância e a força que a torcida do Atlético tem aqui no Horto, mas ele disse recentemente, se não me engano ontem até, que tem que aproveitar o fato do Atlético estar no pior ano como andante, talvez, dos últimos cinco. E o quanto, nesse tempo que você está aqui, você percebe que isso incomoda os jogadores. Sejam eles referências para a equipe ou não? Pois é, você vê, né? O meu ponto de vista, que sofria essa pressão com o Prato em campo, e hoje estou do lado de cá, e ele sabe dessa referência, está do lado de lá, e está tentando aproveitar isso por ver a situação do Galo. Isso reforça ainda mais esse pedido que eu estou fazendo à torcida do Atlético, que nos apoie, nos incentive, principalmente nos momentos difíceis, porque são os momentos mais comuns agora. Nós só vamos conseguir reerguer a equipe do Galo se nós tivermos o apoio da nossa torcida nesse momento de dificuldade. Osvaldo, como é que você vê essa questão da luta contra o rebaixamento? Porque, se pensar matematicamente, até equipes que estão no oitavo lugar ainda têm essa preocupação. É, uma briga rodada, rodada, né? E é uma briga também, quem sabe, por um lugar lá em cima. Uma vaga para a Libertadores. Nós estamos aí com esses 12 jogos importantíssimos. 12 jogos, querem dizer, 36 pontos. Então, são 12 jogos que, com certeza, vão nos afastar da zona do rebaixamento, e que eu quero muito que nos aproximem da zona de classificação. E, hoje, você chegou aqui perguntando para o Domênico sobre caravela, sei lá mais o quê, falando que está praticamente se sentindo em casa. É isso mesmo? Já conhece Belo Horizonte? Está à vontade em Belo Horizonte? Está à vontade se sentindo em casa no Atlético? Nó! Estou satisfeitíssimo, mãe! Esse trem doido, rapaz! É uma delícia, né? Eu adoro Belo Horizonte, pô. Minha mãe é mineira, pô. Me sinto muito em casa aqui. Eu gosto das coisas de Minas, né? Eu gosto muito do clube de esquina. Eu gosto dos botecos. Sabe? Eu gosto muito daqui. Estou felicíssimo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. O groupe, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo, o grupo. Obrigado.